A crítica contra a idealização é inversa. A acusação que a ideologia dos livros didáticos é a ideologia da subversão, olha bem, eu vejo que as reações hoje são na defesa da ordem boniqueza, do sistema capitalista e das teses de neoconservadores, dos ditos pós-modernos e neoliberais. São esses que agora se sentem ameaçados porque há mais democracia, diversidade e pluralidade nos conteúdos dos atuais livros didáticos. É uma crítica que atende aos interesses comerciais das grandes editoras. Aqui tinha, essa repercussão foi muito grande porque tinha medo, receio de que fosse uma política que acabasse pegando e que dava muito trabalho, eu digo para vocês assim, foi um trabalho imenso. Mas imagine se todo mundo resolvesse que os professores iam produzir e que era... Porque a impressão, na quantidade, o valor é muito baixo. Então, aqui, o pagamento do direito natural, mais uma impressão a custo baixo, não sai o valor que está aí hoje na obra que está aí no comércio, no mercado. Então, nós entregamos 5,4 milhões de livros, nós pagamos algum investimento, foi em média de 2 reais por livro. Já contando esses seis meses que os professores ficaram, já contando os pagamentos dos consultores, é muito baixo a impressão, 5 milhões de livros é muito baixo. A partir de uma contativa que chamam dessas impressões, nossa, a gente imprimiu tranquilo, imprimimos, distribuímos e não saiu o valor mais do que 2 reais por livro. Os portos eram custos fixos ali. Perfeito. Claro. Aí nós recebemos também ajudas, né, também, sempre tem, alguém que pode falar a nosso favor. Daí, a repórter e essa jornalista brincou, não é preciso ter falo, especialmente apurado, para ter que ir por trás do barulho capaz de jogar na fogueira a obra de Mário Schmitz, que também, na época, estava sendo criticado, né, esconde-se uma disputa a um só tempo ideológica e comercial. No meio do caminho que o livro percorre antes de chegar aos alunos, há mais do que uma pedra a disputas políticas, há uma compra, na época, de 50, 570 milhões de reais em 2007, isso. Porque é um livro didático, o Programa Nacional do Livro Didático é o maior problema de distribuição dele do mundo. e ele, e a negociação é muito complicada, porque, com a desculpa, eu faço a crítica do Programa Nacional do Livro Didático porque eu acho que o Programa é muito interessante e a gente não é sociedade ainda, é um país que ainda é continental, que nós temos uma, assim, difícil acesso, condições ainda complicadas com relação à internet e também a disponibilização de custos de materialidade, quando eu venho, sim, ajudar em muito, em muito. Eu acho que não se deve fazer a crítica ao Programa. E, sim, algumas questões não entram dentro do Programa. Porque, com a desculpa de que o professor escolhe, para atender a autonomia, a liberdade, a decada e tantas outras coisas, ela escolhe a partir de uma avaliação pedagógica. A editora, quando vai negociar com a educação, ela já sabe quanto que ela vai lhe. Ela já sabe quanto, porque já fez a escolha. Então, a negociação, ela é muito injusta, no sentido, não é a menor preço. Não é. Então, isso aí, esse debate, precisa melhorar. Lembrando, o grupo aí, a gente fez algumas discussões, um grupo que representou esses debates assim. Daí, e já melhoramos bastante isso aí. Já tem uma questão ética que foi, uma comissão ética que foi incluída no Programa Nacional, a ONU, vão ter que fazer congresso, vão ter que fazer divulgação, propaganda, porque a propaganda, também, as grandes editoras sempre vão ter mais condições. Imaginem, em todas as escolas, 5 mil municípios, tantas mil escolas que nós temos nesse país, chegar uma caneta, chegar uma autora falando, chegar... Essa divulgação, ela é injusta para as pequenas editoras, que não têm essa condição de divulgar o seu material. E o material pode ser a bem melhor, inclusive. Daí, não tem a condição. Então, como que se faz essa escolha? Pelo guia do livro de dados, porque é um trecho, uma página, duas páginas, e como ele foi avaliado. Então, até que ponto essa autonomia do professor escolher, ela está ajudando? Todo esse debate, e há livros na época, ela não queria que a gente comprasse os livros desta forma, porque ela achava que tinha que ter uma escolha do professor, que a gente não poderia mandar um livro. E a gente não pode entender um livro também, pessoal, eu acho que isso é um ponto importante, como o plano de ensino, como o planejamento da aula. O livro é um suporte, é um recurso a mais do que você tem, e não é uma boleta. Ele não pode ser entendido com uma boleta. Se eu perder o livro, não sei nem o que eu vou fazer na sala de aula. Não é assim que deve funcionar, pelo menos. A gente sabe que tem ainda muitos professores, infelizmente, que fazem o seu planejamento usando o sumário do livro. Mas não é o que a gente espera de uma sociedade que está em permanente transformação e tem tantos outros debates da sociedade para estar levando naquele momento. Então, tem que entender isso. Não é um esporte a mais, não é uma boleta. E aqui, a gente desenvolveu uma pesquisa, a minha pesquisa de dissertação de mensagem, eu trabalhei em cima dos dados do livro de gráfico. E, na época, teve umas coisas que foram bem legais. Então, a gente pesquisou mais de... Praticamente, a gente teve o retorno de mais de dois mil questionários dos professores. Mas a gente disponibilizou para todos, praticamente. Aí, o retorno foi em torno de dois mil. Foi a partir desse retorno que a gente fez essa análise dos dados. Então, tinha um dos vídeos... Eu só peguei alguns aqui. Tinha um dos vídeos que tinha a perspectiva de realização do profissional. E aí, uma coisa bem legal, assim, a ampliação na visão do trabalho da escola, mudança na prática pedagógica... Esses que foram os que participaram. Crescimento profissional. Olha, 42% colocaram como crescimento profissional, porque eles debateram, eles pesquisaram. Crescimento pessoal, experiência enquanto autor. Então, para eles, foi uma coisa fantástica. Assim, conversa até hoje com o autor, ele lembra desse momento e que ele disse que nunca mais foi o mesmo dentro do espaço da escola. Para você ver o quanto é importante ter políticas que tragam o professor para a pesquisa, para a produção. A gente, quem já passou aí pelo estado, pelo doutorado, sabe, né? A gente, claro, a especialização é a mesma coisa. A gente produz e fica com aquele receio do orientador, né? Vai ver isso, vai ver aquilo, vai ver... E isso já numa iniciativa acadêmica. Agora, imagina dentro do espaço da escola. Então, mostrou só benefícios. Não teve nenhum autor que falou, não, não gostei, não morri, não foi o processo de conflito. Aí, como política educacional, um passo significativo para o fortalecimento do ensino médio e valorização do professor. A falta de orientação com relação ao uso do material comprometeu a política. Como usar? Porque, como o professor está acostumado, com aquele livro que tem o sumário, eu vou seguindo, e aí? O que eu faço agora? Eu me lembro do professor que respondeu, que eu li o questionário. tinha um campo lá aberto, e eu li o questionário, ela escreveu assim, é, esse livro é muito bom, é de história, hein? Traz reflexões legais, mas a gente tem que estudar, se dá. Eu disse, nossa, ali eu creio, seis anos de gestão. Ei, 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 ei. É, essa é a ideia, tem que estudar. Legal, tem que se preparar a aula, tem que estudar. Isso é uma coisa muito grande, né? Ai, foi de uma criança. É, outra questão relacionada, 24% colocaram nessa, a resistência dos professores e dos alunos. E aí eu já comentei sobre o porquê, né? Os alunos? Influenciados. Influenciados dos professores. Perfeito, perfeito. Influenciados dos professores. Teve alguns lugares que eles nem entregaram o livro. De medo, porque daí os alunos iam cobrar que usassem. É verdade, pessoal. A gente tinha que ir lá para a intervenção e eles não entregaram os livros. Por quê? Ou então deixavam na escola. Não era para deixar na escola, era para levar para as copas. A casa era deles. A ideia era ter esse livro na casa também. Porque também na casa, os pais, a família, ele teria contato com aqueles textos. Então a gente queria que estivesse na casa também. A possibilidade de ofertar uma qualidade a todos os alunos? 9%. Eles não achavam, não tinha essa ideia da qualidade. Não. Ficavam assustados. Aqui, no primeiro lançamento do livro, não sei lembrar que eu estou com ele como prefeito aqui, né? Não, vou entrar em detalhes. É, a gente podia mandar para ele agora. Pois é. Não lembra? Não lembra? Não lembra? Não lembra? Não lembra? Falei, ó. Já, já tenho uma ideia. Ah, eu já trago até ideias para o São Paulo. Se todo mundo... Ele escreve... Ele escreve... Ele escreve. Pode falar. E eu dei a fala dele. Posso le? Isso aqui eu dei. Posso le? Claro. e eu convidei para que ele participasse do lançamento do livro didático público e aí, não sei o pronunciamento ele coloca que se todo mundo fizesse isso nós teríamos um leque de opções hoje muito maior do que temos no país inclusive abrindo possibilidades para que outros parceiros possam se associar ao poder público no sentido de criar novos materiais didáticos e socializados Fernando Haddad, dezembro de 2006 foi quando a gente fez o lançamento pronto e eu fecho aí a apresentação e depois o Tiago de Bá como autora participar da construção do livro didático foi para mim uma experiência única a partir desse trabalho eu jamais consegui olhar para a sala dela da mesma maneira foi nesse processo que eu tive a oportunidade de refletir sobre a aprendizagem dos alunos de pensar a melhor forma de fazer com que eles construam seus conhecimentos as leituras que fiz as discussões que participei os questionamentos que me eram feitos colaboraram sem dúvida para que eu revisse muitos pontos de vista muitas crenças e crescesse muito pessoal e profissionalmente é uma das nossas autores deu esse reconhecimento e aí eu fecho agradecendo a oportunidade colocando aqui o que a gente colocou na capa do nosso livro na capa do meu contrato nessa caminhada aprendemos isso aqui é uma parte da carta do secretário na época aprendemos e ensinamos que o livro didático não é uma mercadoria e o conhecimento produzido pela humanidade não pode ser apropriado particularmente mediante exibição de títulos privados leis de papel mal escritas feitas para proteger os ventilhões de um mercado editorial absolutamente concentrado e elitista daí lá embaixo na folha de rosto esse livro é público está autorizado a sua reprodução total ou parcial obrigada pessoal e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri